O engenheiro de 62 anos teve uma parada cardíaca depois de ter a casa assaltada. Ele e a família foram feitos reféns por dois bandidos e até foram agredidos. Foi na madrugada de hoje na zona leste de Manaus. Foi nesta casa no conjunto João Paulo II no Jorge Teixeira. Pelo menos sete homens armados participaram do crime. Quatro deles invadiram a residência do engenheiro Carlos Alberto de Oliveira. Cinco pessoas foram feitas reféns dentro da casa, entre elas o engenheiro e uma criança. E depois que os assaltantes fugiram, Carlos Alberto teve uma parada cardíaca. O engenheiro ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas já estava morto. Os assaltantes fugiram levando uma picape, eletroeletrônicos, roupas e dinheiro da família. Dois deles, que estavam com o carro da vítima, foram presos na Cidade Nova, na Zona Norte, depois de se envolverem em um tiroteio com policiais da Sexta Cicom. Leonardo Matos, que levou um tiro na perna, e Anderson Simões de Matos, foram levados até o 14º DIP, onde foram autuados por latrocínio. Uma comissão do Senado Federal deve vir ao Amazonas acompanhar as investigações sobre o suposto massacre de indígenas na região do Vale do Javari, no oeste do estado. O caso foi denunciado pela própria Fundação Nacional do Índio ao Ministério Público Federal. A suspeita é de que um grupo de garimpeiros ilegais tenha assassinado pelo menos 10 índios de uma tribo isolada, que fica na fronteira com o Peru. É onde fica a segunda maior reserva indígena do país, no Vale do Javari, oeste do Amazonas. O massacre teria ocorrido nos rios Jandiatuba e Jutaí, a mil quilômetros de Manaus. A área é duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Foi onde Exército, IBAMA e Polícia Federal encontraram bases de garimpo ilegal no fim do mês passado. Quatro dragas foram destruídas e seis garimpeiros multados em mais de um milhão de reais por crime ambiental. Para o Conselho Indigenista Missionário, que acompanha os conflitos na região, a situação se agravou depois que a FUNAI fechou postos de fiscalização na área. Não existe nenhuma ação de fiscalização, não existe base de proteção etnoambiental. E é justamente o rio Jandiatuba, onde o fato teria ocorrido, é justamente o rio que dá acesso à região onde tem a maior concentração de povos em isolamento voluntário dentro da terra indígena, Vale do Javari. A coordenação das organizações indígenas da Amazônia diz que os índios que podem ter sido assassinados são conhecidos como flecheiros e que as mortes estão acontecendo aos poucos e em várias regiões. Não é só no Vale do Javari, é uma realidade que acontece diante e no entorno dos territórios indígenas, com garimpeiros, com plantação de soja, o agronegócio chegando. Então, todas as lideranças indígenas que lutam pela terra, elas estão sendo assassinadas e quando não há o assassinato, eles estão sendo criminalizados, estão sendo presos. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai criar uma comissão para acompanhar o caso de perto. São denúncias que foram apresentadas pela FUNAI e é uma área de grande interesse econômico, de garimpeiros, de atividades ilegais. Nas próximas semanas, uma comissão do Senado Federal deve visitar a área. São cinco bases de proteção a índios isolados da Amazônia que foram fechadas agora, deixando dezenas de tribos isoladas sem defesa contra os invasores, contra os garimpeiros, os fazendeiros, os madeireiros. O Ministério Público Federal e a FUNAI, no Amazonas, preferiram não dar detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Se as mortes forem confirmadas, será um dos maiores massacres de povos isolados, desde o assassinato de 16 índios Yanomami, em Roraima, há quase 15 anos. O banco de leite da maternidade Azilda Silva Marreiros está com estoque baixo. Ela fica na zona norte da capital e está em busca de novas doadoras. Viviane teve filho há poucos dias. O leite que sobra, ela doa para o banco. Acho que vai ajudar outras mães que não podem tirar. O leite materno é primordial para os bebês. Sustenta os primeiros meses de vida. O leite materno é importante porque ele é o primeiro alimento, ele é a primeira vacina do bebê, nós podemos dizer assim. E esse leite é liberado sob prescrição médica, de acordo com a necessidade de cada bebê. Atualmente o banco tem 31 mães e está com quase 16 litros de leite. O ideal é 25. Este banco de leite é um dos três que existem aqui na cidade. O alimento que chega aqui passa pelo processo de pasteurização, uma forma de prepará-lo para depois ser dado ao bebê. Aqui ele fica a 63 graus Celsius. Depois o leite é colocado em um recipiente como este que fica nesta bacia e com um gelo ao redor para chegar a uma temperatura de 5 graus Celsius. E só depois ele vai para o último processo em uma máquina chamada de estufa. Nem todos os leites são próprios para os bebês. Ele vem para essa análise aqui na estufa com o caldo verde que faz o microbiológico. Ou seja, ele faz análise de micro-organismos que podem causar problemas aos bebês. Não são próprios para os bebês. Então, os que não forem próprios é descartado. Muitas mães deixam de doar por falta de tempo ou informação. Para fazer a doação, é preciso higienizar todo o material utilizado e ter técnicas de extração. O vidro tem que estar estéreo. Primeiramente, a gente tem que ter o cuidado que o vidro esteja estéreo. Os bancos de leite fornecem também esse vidro estéreo. E, acima de tudo, um ambiente tranquilo, onde ela vai buscar uma tranquilidade para poder ter a descida do leite, a retirada do leite com mais tranquilidade, que o que vai fluir também é o momento. Todo o equipamento para extrair o leite é fornecido pelo próprio banco. É uma equipe daqui que vai pegar o alimento na casa das mães. Ah, um detalhe. Além do leite, o banco precisa de frascos como este, de vidro e tampa de plástico. O leite que sai daqui abastece a maternidade à Zilda da Silva Marreiros, aqui na Zona Norte. E saiba que cada gota pode salvar vidas. Estreia amanhã, aqui na TV em Tempo, um novo programa. É o Aqui Tem. Ele vai divulgar promoções e produtos com preços acessíveis à venda aqui na capital. Você de casa, preparado assim como o Douglas, que está nervoso, que é levado a culpa para casa. O programa vai ser dinâmico e descontraído. Você tem que dar atenção à saúde dos seus olhos. É super dinâmico, empolgante. É uma venda, mas aquela venda brincando, aquela venda que realmente quer levar o telespectador as melhores ofertas, as melhores promoções e as melhores facilidades de pagamento de todas as lojas, de todo o comércio de Manaus. E a gente tem a maior satisfação de estar na telinha da TV em Tempo no Aqui Tem. Hoje, eles participaram do programa Agora para falar da estreia do Aqui Tem. A proposta do programa é fazer com que o consumidor manauara, ele gaste com consciência e gaste pouco. A gente vai mostrar promoções, ofertas imperdíveis, formas de parcelamento para quem busca realmente economizar em Manaus. Estamos na Rua Rui Barbosa, aqui no Centro Comercial de Manaus. Estamos aqui em um dos shoppings mais movimentados de Manaus. O Aqui Tem é mais um programa da TV em Tempo pensado especialmente para você aí de casa. Os apresentadores, eles vão interagir com gerentes e vendedores para mostrar opções e facilidades de economia. E o telespectador também vai poder participar através das redes sociais. A gente interage através das nossas redes sociais. Diariamente a gente mostra sempre a nossa rotina de gravação. E é muito legal essa aproximação porque a gente sabe que as pessoas de casa querem ver e a gente tenta mostrar da forma mais natural, mais próxima do público e num preço que agrade quem está assistindo a gente. Foi um pouco mais de um mês de preparação para estar tudo pronto neste sábado. Nós estamos muito felizes, empolgados. É um projeto muito bacana porque ele é muito solto, não tem uma cara jornalística, nem uma cara muito varejo também, nem uma cara muito marketing organizado. E tem sido assim um prazer, uma delícia incrível fazer o programa porque você se diverte, você passa informação, é uma grande festa, sem sombra de dúvida. O programa de vendas é semanal, vai ao ar todos os sábados, meio-dia e 30. Vamos todo mundo assistir, né? Você vai ver depois do intervalo que a Polícia Federal investiga fraude em concurso do Tribunal Regional do Trabalho. E ainda, crescimento nas vendas do Dia das Crianças não deve passar de 1,5%. Voltamos já. E aí